A ferramenta que dá acesso para agendamento de consultas no sistema de saúde de Aparecida é mais uma opção para os pacientes. O novo aplicativo Saúde Aparecida foi apresentado nesta terça. Por enquanto, está disponível apenas na Play Store para download em aparelhos do sistema Android. Atualmente, as consultas são agendadas presencialmente nas unidades de saúde, no 0800 e agora por aplicativo. De acordo com o secretário de Saúde, desde os picos da pandemia da Covid-19, o sistema vem sendo implantado. A nova versão visa otimizar o processo, diminuir filas presenciais e maior aproveitamento de vagas. A saúde Aparecida vem muito bem, graças a Deus. Há muitos e muitos anos, tem feito trabalho de excelência. O Alessandro, eu não canto de dizer que é o melhor secretário de Saúde do estado de Goiás. É um cara focado, é um cara que tem a equipe dele na mão, é um cara que realmente trabalha em função da Saúde Aparecida. A Saúde Aparecida está muito bem. Fizemos agora um ano que o Einstein assumiu o nosso H-Map, enfim, são coisas bacanas. O Alessandro está trabalhando no governo do estado, junto ao nosso excelente vice-governador, Ronaldo Caiado. Possamos implantar lá no centro clínico um centro alcológico para tratar dessa câncer, que é uma coisa que assola o nosso município e nosso estado. Enfim, são coisas que estão acontecendo e vai acontecer a passo larga aqui na cidade de Aparecida. Para fazer o cadastro, o paciente deve baixar o aplicativo e inserir informações como CPF e e-mail. O usuário de Aparecida espera, em média, sete dias por uma consulta. O prefeito, Vilmar Mariano, diz que é uma preocupação melhorar o atendimento de agendamento de consultas. Nós temos hoje o melhor hospital público do país, que é o H-Map. Temos hoje uma possibilidade de a gente fazer um centro oncológico lá no centro clínico. Enfim, são muitas coisas que estão acontecendo. Essa é mais uma implementação que nós estamos implantando, que é esse aplicativo agora. Mas, logo, logo, o Alessandro, que está fazendo um trabalho de assento, vai dar notícias muito boas, com relação, sobretudo, a esse centro oncológico que estamos querendo implantar lá no centro clínico e também adquirir um hospital que nós possamos fazer aqui, uma maternidade. Esse é o grande sonho meu do Alessandro e de toda cidade de Aparecida de Goiânia. O app Saúde Aparecida permite, nesse primeiro momento, que os usuários agendem consultas com clínico geral, pediatra, médico da família e ginecologista. O usuário também poderá agendar retorno e ter acesso a atestados emitidos nas UPAs Brasicom, Buriti e Parque Flamboyant. De acordo com o secretário de Saúde, em 60 dias, o aplicativo será atualizado para atender usuários do sistema IOS e aumentar o número de agendamentos feitos por mês pela Secretaria Municipal de Saúde. Hoje nós temos disponíveis 87 mil consultas para os usuários do SUS para atenção primária. O aplicativo é só a ponta do ICBR, do processo de informatização que o prefeito determinou para a Secretaria de Saúde. Então hoje nós já temos nossas UPAs com o sistema informatizado, vai caminhar para todas as nossas UBS. Então a saúde de Aparecida vai caminhar para a tendência mundial que é a saúde digital também.